Eu vou passar, arca a boca serana, me mandou e me dana, porque eu vou recasar. Agora o pau vai parar, né? Agora vai. Eu vou passar, arca a boca serana, eu vou passar. Agora tá começando. Agora vai. Eu vou passar, arca a boca serana, eu vou passar, arca a boca serana, o que será desta vida? A vida é seu amor e seu carinho. Eu vou passar, arca a boca serana, eu vou passar, arca a boca serana, não vai embora, meu Deus. Agora vai. Eu vou passar, arca a boca serana, Ai playa... Eu vou passar, arca a boca serana, eu vou passar, arca a boca serana, que é meu chá. Eu vou passar, arca a boca serana, eu vou passar, arca a boca serana, eu vou passar. schmuro da faenaça, também não vai vir baindadeira. Eu vou passar. Música 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 Certo, mas cá tu aguenta fácil Música Não é para o sol, é uma gripe. 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 Não é para o sol, é uma gripe.